Dá pra ver na sua cara que você não me esqueceu Agora que tá carente, diz que o culpado sou eu Mas como eu posso ser culpado, se foi você que me deixou Agora que quebrou a cara, arrependida quer voltar Desculpa, mas agora é tarde, foi mais um caso que acabou É complicado assomir que tá errada Por causa disso não me tem na madrugada Pra ser sincera ainda gosto de você Mas suas mentiras me separam de você É complicado assumir que tá errada Agora que quebrou a cara, arrependida quer voltar Desculpa, mas agora é tarde, foi mais um caso que acabou É complicado assumir que tá errada Por causa disso não me tem na madrugada Pra ser sincera ainda gosto de você Mas suas mentiras me separam de você Mas suas mentiras me separam de você Perdeu Perdeu, descobriu que eu sou todo o que queria Eu era todo o que queria Eu era todo o que queria O passarinho veio me contar Que estava em soltando me reconquistar Todos que falaram de você Todos que falaram de você Todos que falaram de você Sabem o que foi que eu disse O gelo que você me deu Estou tomando com whisky Pra que sabe, sabe, lembra, lembra-se que tá sofrendo Quero ver confessar olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Oh, sofrimento! Quem poderia imaginar As faltas que eu mudaria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que eu sou todo o que queria Eu era todo o seu Mas você não via O passarinho veio me contar Que estava em soltando me reconquistar Todos que falaram de você Sabem o que foi que eu disse O gelo que você me deu Estou tomando com whisky Pra que sabe, lembra, lembra, sei que tá Somento Quero ver confessar olhando em meus olhos Que saiu perdendo Quando me falaram de você Sabem o que foi que eu disse O gelo que você me deu Estou tomando com whisky Pra que sabe, lembra, lembra, sei que tá Somento Quero ver confessar olhando em meus olhos Que saiu perdendo Saiu perdendo Já não tem o seu amor Nem seus carinhos Já não me chamam mais pra conversar Sempre diz que tá cansada E vai se deitar E eu fico jogado no sofá Isso sem contar as vezes Que começa a provocar Até cair lágrimas Até cair lágrimas do meu olhar Você arruma E põe a mala e põe lá fora Pega a aliança e joga fora Ainda depois diz que vai embora Só pra me fazer chorar Sabes que eu não vivo sem você Sabes que eu não vivo sem você Sabes que eu não vivo sem você Nem seus carinhos Já não me chamam mais pra conversar Sempre diz que eu não vivo sem você Sempre diz que tá cansada E eu não vivo sem você Você arruma a mala e põe lá fora Pega a aliança e joga fora Ainda depois diz que vai embora Só pra me fazer chorar Você arruma a mala e põe lá fora Pega a aliança e joga fora Pega a aliança e joga fora Ainda depois diz que vai embora Só pra me fazer chorar Sabes que eu não vivo sem você Sabes que eu não vivo sem você Eu não vivo sem você E eu não vivo sem você E eu não vivo Weaver Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você E você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma A agatinha doce Que eu sempre quis Você mudou E eu não aceito Estou cansado de te explicar Oh, do meu jeito Oh, do meu jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, do meu jeito não Oh, do meu jeito Oh, do meu jeito não Oh, do meu jeito não Oh, do meu jeito não Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você E você de mim Hoje já não é mais Eu gostava de você Eu gostava de você Eu gostava de você Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto